Então aqui galera, a gente vai pro princípio do restorchante, beleza? O restorchante, ele é muito bom, certo? Pra você poder medir com maior precisão correntes Por exemplo, se você tem um medidor lá, você tem um multímetro, certo? Eu vou desenhar um multímetro aqui mais ou menos pra vocês entenderem Aí tá lá, certo? Aqui tem um terminal dele E aqui tem um terminal dele Então o que que acontece? Se você tem aqui, ó, uma tensão de 12 volts Aí você coloca aqui, certo? 12 volts de 15 amperes E aqui você tem uma lâmpada, vai Você tem uma lâmpada aqui, certo? Uma lâmpada de LED, pode uma lâmpada de LED E você vai medir essa corrente com esse multímetro Só que esse multímetro, a maioria dos multímetros aguenta 10 amperes de corrente 10 amperes Alguns, os multímetros bons, vai e aguenta 20 amperes de corrente O que que vai acontecer? Ele não aguentaria medir essa corrente Porque você ia queimar o fusivo que tem dentro do multímetro Ele ia queimar o multímetro Então o que que acontece pras pessoas poderem medir correntes elevadas A partir de aparelhos com amperes pequenininhos Que são aqueles aqui que vende Deixa eu desenhar aqui aqueles aqui que você compra Certo? Geralmente as pessoas usam os inversores Então ele tem lá um fio de um positivo, de alimentação, um negativo E aqui tem lá onde vai puxante Vou colocar SH Tem dois fios que vai para o chante Então o que que acontece? Como que você vai ligar no chante? O chante como que fala no verbo em inglês Ele quer dizer um desvio Então o resto do chante Ele é assim ó Ele você pode fazer ele A gente vai fabricar o nosso caseiro, certo? Ele vem com uma base de plástico Porém aqui tem uma barra de cobre Certo? Aqui tem um parafuso Tá passando a tela aí Aqui tem um parafuso E aqui é bem calculado certinho Dois terminal Que você vai pegar E vai para o amperímetro Que vai ser aquele medidor que você vai comprar lá Especificado Então nesse porímetro vamos dizer Que aqui tem cora Ele pede um resistor chante de 47 milivolt Um exemplo Então o que que acontece? Você vai pegar lá Aqui o positivo, certo? Dos 12 volts lá 15 amperes Vai passar pelo chante E pelo chante você vai ver a sua carga Então como você pode estar vendo aqui O resistor chante ele vai em paralelo com o medidor, certo? E ele vai em série com a carga Com o que você vai medir Que aqui seria a lâmpada Então o que que acontece? Aqui a cada um exemplo 47 milivolt Ele pode ser configurado Para mostrar um amper Aqui no medidor dele Um amper Então o que acontece? Isso é muito bom Porque se você for pensar bem também Se você for usar Esse mesmo componente Esse mesmo amperímetro aqui Nesses D Pode ver que esses fios dele Como aí está aparecendo na tela Para vocês é bem fininho Então eu não ia aguentar 15 amperes Então a maioria deles é obrigatório Ter um resistor chante Necessariamente você pode calcular Ou você pode fazer o seu chante Caseiramente aí com fio de cobre E a gente vai fazer nesse vídeo Então eu vou dar um exemplo aqui Para que vocês entendam melhor Como você vai fazer aí Se o seu medidor também for Aqueles antigos Que ele é assim Só tem dois fiozinhos mesmo E ele é de calvanômetro Ele é aqueles analógicos Tem as risquinhas aqui Certinho E também você precisa saber Aqui a tensão em milivolt Dele a cada um amper Vamos dizer aqui Que para um amper Ele registrar um amper aqui Ele precisa de 10 milivolt Aqui Então você vai ter que calcular Certinho aqui Tem cálculos para isso E também tem como você fazer na prática Você vai ter que calcular um chante Para ele vir E registrar lá certinho A cada 10 milivolt Que passar por aqui Ele vai mostrar um amper lá Por que? Porque conforme você está fazendo Um divisor resistivo aqui Praticamente A corrente quando vai passar pelo chante Ele vai ter aqui Uma tensão mínima Isso aí vai variar Dependendo da resistividade Do material que você vai usar também Geralmente esses registros chantes aqui Eles são usados cobre Um teco de cobre assim Vamos fazer uma chapinha de cobre Que tem a sua resistência E tem também o seu limite De corrente Tem resistência que aguenta aqui Ele é fabricado para 75 milivolt E aguenta 100 amperes Passando aqui pela chapa dele Numa boa Ou tem uns lá que é 47 milivolt São exemplos que aguenta 50 amperes Da mesma forma O resistência que também tem os transformadores TC A prática do TC é o seguinte Você tem lá um barramento Um exemplo Um barramento trifásico De uma subestação Um exemplo aqui Vamos simplificar Aqui passou uma corrente de 2000 amperes De corrente Estamos falando aí de altas correntes Então como que faz? Geralmente um TC Ele é um toroide Nesse toroide ele tem aqui O seu enrolamento E a mesma coisa do chante Que está calculado aqui A cada um exemplo Aí vai do engenheiro que projetou o TC Vamos dizer que aqui Para passar 10 amperes Você tem aqui 1 milivolt Então o medidor que você vai colocar Ele tem que ter esse 1 milivolt aqui Para poder marcar lá 10 amperes ou 1 ampere E assim sucessivamente Então o TC Está aparecendo na tela aí Como que ele é profissional E eles também é feito TC também com transformadores Também na maioria das fontes chaveadas profissionais Tem que é um sensor de corrente aí Como que lida com muita corrente Às vezes as fontes lidam com 200 amperes de corrente Teria que ser um chante bem ensaado E também ocuparia muito espaço aí Para poder colocar no projeto Então o TC é mais viável Mas onde eu quero chegar? E eu vou mostrar para vocês Como vocês calculam um chante Independentemente se você comprou lá Um amperímetro na Aliexpress Ou na Banggood Onde for Para você não precisar comprar Quando você compra Geralmente já vem com um chante Mas se você só tem lá O seu amperímetro Com um antigo Analógico com um galvanômetro Ou um amperímetro digital Você vai fazer o seu caseiramente Com a barrinha Com fio de cobre aí Mais ou menos uns 4 milímetros De preferência Se for rígido Melhor ainda Para você poder descobrir Sem cálculo Se vocês quiserem com cálculo Eu faço a parte 2 Para o vídeo não se alongar tanto E ensino cálculo a certinho Mas aqui a gente vai fazer Completamente na prática Então eu vou apagar isso aqui E vou mostrar para vocês Como que a gente vai fazer O nosso chante caseiro aí Beleza? Então aqui galera Vai funcionar assim Eu vou utilizar uma fonte Chaveada de televisão Como alimentação Ela tem 19 volts 2.5 amperes de corrente A gente vai colocar aqui Em série com a carga Um restorchante A gente vai calcular certinho E nesse restorchante A gente vai colocar Um multímetro Na escala de 200 milivolts Para a gente fazer a conversão De milivolts para amperes E como carga aqui Eu vou utilizar uma resistência Porque para mim calcular Exatamente em um amperes Mais ou menos em cada um amperes Que tiver aqui E eu ter 10 milivolts Lá no multímetro Beleza? Então é só a gente fazer o cálculo Para a gente saber A resistência ômica Para a gente ter exatamente Um amperes de corrente Circulando aqui Então com a resistência De chuveira mais fácil Que a gente vai medindo Certinho com a ponteira de prova Vai caminhando 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 Até chegar aquela determinada resistência Para a gente poder Saber que vai passar um amperes Para a gente fazer Os nossos cálculos Beleza? Lembrando que Como que esses multímetros aqui Eles não são muito bons Para poder medir Certinho a resistência Por isso que eu vou fazer Na prática Passando a tensão Porque eles é bom Para medir a tensão Então automaticamente Depois que eu achar Os 10 milivolts Eu não vou precisar Fazer o cálculo Dividir pela resistência Fazer aquele cálculo todo Para mim saber A resistência certinha Que eu tenho que ter Aqui no chante Para passar exatamente Enquanto aqui Passar um amperes Eu tenho 10 milivolts Aqui Então Eu vou fazer na prática A gente vai descobrir Na prática Onde que é Vai soldar os fios Cortar E ver aí Ele funcionando na prática Então sem mais enrolação Vamos lá para a prática Que eu vou mostrar para vocês O fio que eu vou usar E o jeito que eu vou fazer Para vocês entenderem Então aqui galera Como vocês podem estar vendo A fonte que eu vou utilizar 19 volts 2.53 amperes Beleza? É uma fonte aí LG Chaveada Para a televisão Então eu vou usar ela Que é uma fonte Que tem a maior fonte Que eu tenho mais corrente No momento é essa Então eu vou utilizar Esse fio aqui Eu falei para vocês Que ele é 4 milímetros Mas eu estou sem par quinto No momento para medir Mas a capa dele é bem grossa Parecia que era 4 milímetros Mas eu estou achando Que é 2 milímetros e meio Mas tem que ser assim De preferência Tem que ser rígido Porque vocês vão ver No decorrer do vídeo Que eu vou fazer Que nada contra É fio flexível Mas rígido é melhor Em questão do restorchante A gente vai usar aqui Esse fio de cobre Eu acho que ele tem Mais ou menos A espessura de 2,5 milímetros Então eu vou utilizar Esse aqui Ele tem uma certa resistência Bem baixa Mas no restorchante Ele vai ser muito preciso No restorchante Ele é muito preciso Para poder medir corrente Eu acho que mais preciso Ainda que alicate Em um perímetro Certo? Porque ele mede Com muito mais precisão Porque ele pega muito Os milivolts E transforma em corrente Então ele é muito mais preciso Então eu tenho aqui É isso que a gente vai usar Para fazer o nosso chante caseiro E aqui está Essa resistência de chuveiro Beleza? Onde ali eu coloquei Mais ou menos Onde dá um ampere Exatamente de corrente Para poder facilitar Para a gente achar lá Os 10 milivolts Para converter em um ampere Só que aqui Não ficou exatamente Um ampere certinho Ficou mais ou menos Um ampere e 100 miliamperes Eu vou mostrar para vocês aqui Antes de fazer o chante Mostrar aqui em série Com o tinto Já que essa corrente é baixa Ele vai aguentar Na parte da resistência Que eu já coloquei Aqui na parte negativa Certo? Vou colocar o negativo aqui E aqui é outra parte Que vai para a resistência Ali na ponteira positiva Do multímetro Como vocês podem estar vendo ali Está dando lá Um ampere E 224 miliamperes Mas vamos considerar então Um ampere E 200 miliamperes Para facilitar aí A gente achar lá No restaurante Você já viu a jogada Que eu vou fazer Isso aí só para mostrar Para vocês certinho Eu vou colocar o outro multímetro Na escala de milivoltes Na escala de milivoltes Porque esse aqui Pronto Medir a escala de até 200 amperes Nessa escala de 200 milivoltes Beleza? Mas o chante também Abarramento de cobre O material resistivo Que você vai usar Tem a espessura adequada Tem que apontar essa corrente Senão é óbvio Vai partir no meio Quando você usar essa corrente Tudo Então como falei para vocês Vai funcionar o seguinte Na existência aqui Hoje eu vou colocar aqui Lembrando que aqui É tudo na gambiarra Porque eu não tenho Não tenho os conectores Jacarezinho Para facilitar Pode ser que dê um pouco De imprecisão Mas a gente vai conferir Certinho Que eu acho que não vai dar Essa outra parte da existência Como você já pode estar vendo Já está aqui No negativo Da fonte chaveada Então Eu coloquei aqui em contato Para quando eu colocar o chante aqui Fica mais fácil De não ficar escapando também Quando eu estiver Manuseando aqui Então aqui na escala De 200 milivolts A gente vai fazer o seguinte O chante está em série Com a resistência A gente viu aí Medindo a corrente Nesse multímetro aqui Está consumindo mais ou menos 1.2 amperes Então A gente vai colocar Aquelas ponteiras de prova Do multímetro Em paralelo com o chante Para a gente achar 1 milivolts Que a gente vai querer por amperes No meu caso Eu vou querer aí Como que ela está consumindo 1.1 amperes Mais ou menos 1 ampere E 200 miliamperes Aqui na escala de milivolts Eu vou querer 1.2 milivolts É o que vai valer 1.2 amperes Então significa Que se eu tiver 10 amperes ali Eu vou ter 10 milivolts aqui Se eu tivesse 100 amperes lá Eu ia ter 100 milivolts aqui Na escala de volts Do multímetro Certo? Então eu estou fazendo 1 amperes Para 1 milivolts Como vocês podem estar vendo No final do chante Eu já coloquei aqui A ponteira de prova Negativa do multímetro Segurado com essa Brisilha aqui Então eu vou conectar Aqui no positivo Aqui E lá já está Circulando a corrente De 1 amperes aí Então aqui Como que a gente pode ver No multímetro Eu vou começar daqui E vocês aí Eu vou fazendo Passando assim Pelo chante E vocês aí Vendo lá no multímetro Que vai subir A escala de milivolts E como está passando 1.2 amperes lá E eu vou Deslizando aqui Pelo cobre Com o multímetro Até achar 1.2 milivolts Lá no multímetro Olha lá Como vocês podem estar vendo 6 milivolts Estou indo devagarzinho 7 milivolts 8 9 milivolts Aí ó 1 milivolt Como está passando 1,2 amperes Eu vou achar aqui 1,2 1,1 Pronto Vem aqui Exatamente aqui Que é 1.2 milivolts Que é exatamente Quando tiver 1.2 amperes lá Aqui vai marcar No multímetro 1,2 milivolts Se o amperimodo Que vocês fossem Comprar A escala dele De 1 milivolts 1 amperes Para 1 milivolts É aqui que vocês Iam soldar O fio dele Exatamente Aqui que vocês Iam soldar Os fios dele De chante Como você pode ver Esse chante É usado em máquina Solda antiga Também Vou colocar a foto Aí para vocês verem Mais uma vez Para vocês verem É bem aqui que deu 1.2 milivolts Então conforme você vai Diminuindo lá Vai dando a queda Aí você decide Se você quiser 1.2 amperes Para 9 milivolts Para 8 Para 7 Assim você está fazendo Exatamente Do jeito mais fácil Sem cálculo E também Com mais precisão Já que esses multímetros Não medem Resistência com precisão Então mais ou menos Aqui Que tal Os 1.2 amperes Que está marcando 1.2 milivolts Aqui Se do braço Da força Para 2 amperes Aqui Até 2,4 milivolts De tensão Mostrando Que está passando Na 2.4 amperes Eu vou entortar ele Para ele não ficar grandão Assim Vou colocar os terminal Que é aquele cerâmico Lá de chuveiro E vocês vão ver Como que ele vai ficar Galera Então aqui Ele é depois de pronto Como que ele vai ficar Como vocês podem estar vendo A corrente maior Vai ser desviada Pelo chante Por esse cobra aqui De 2,5 milímetros Mais grosso Certo E aqui foi onde a gente Viu lá Aqui foi onde a gente Viu lá no vídeo Que eu fui mostrando Para vocês O ponto exatamente Que mede lá 1.2 milivolts Para cada 1.2 amperes De corrente Certo Então fui lá E soldei aqui Bonitinho E esse aqui Se fosse calculado Para um amperímetro De 47 milivolts Já ia para o amperímetro Lá Beleza Aqui eu vou usar O meu próprio multímetro Mesmo Na escala De 200 milivolts Para mim poder fazer A medida De altas correntes Aqui esse fio Se ele for 2,5 milímetros Eu acho que ele aguenta Mais ou menos 27 amperes Aí Tipo Eu acho que aguenta Ainda mais Que ele é rígido Entendeu Eu acho que aguenta Mais ou menos Essa corrente Aí Então aqui Vou parafusar Na resistência Aqui no positivo Da fonte E o negativo Vai direto Para resistência E aqui Eu vou colocar Lá na garrinha Dos multímetros E a gente vai acompanhar A corrente Lá Sendo vista Como volts Para a gente saber A corrente Que é Então vamos lá Eu só vou Parafusar aqui Rapidão Lembrando que o aspecto Do chante Fica do jeito Que vocês quiserem Se vocês quiserem Enrolar ele Caso ficar muito grande Dependendo Dos milivolts Que você quer Se for para 47 milivolts Provavelmente O chante Vai ter que ser maior Vai ter que aumentar Um pouco a resistência Entendeu Então vocês enrolam Ele Mas você tem que tomar Cuidado Com a inditância Para não interferir Na medida Então vocês pegam O fio Dobram ele Nas duas pontas Juntas E enrola Na sua mão Então assim Você enrolando Ele Se você pegar A ponta dele Enrolando Que nem for Enrolar um transformador Vai ter indutância Então você pega As duas pontas Do chante E enrola ele Porque automaticamente Quando você Dá uma volta Para cá Vai ser como Se tivesse Outra contrária Então vai anular A indutância Se tiver É bem pouca É bem baixa Então aqui Eu já fui na resistência Essa parte aqui Vai ser o negativo Então o negativo Já está aqui Então vou só Pegar aqui Um daqui Que vai ser o positivo Que vai entrar aqui Então vou pegar Um pedacinho de fio Parafusar aqui Aqui já peguei Esse parafusinho aqui Esse fio Vou parafusar aqui Galera isso aqui É só Para fins acadêmicos É só para demonstração Não vou utilizar Esse chante Nenhum do meu projeto Pelo menos agora não Se a gente for fazer Um negócio Com o rosto da hora Da gente A gente tem que dar Uma caprichada a mais Certo Fazer um negócio Mais bem feito Então por isso Que a solda Ficou mal feita Aqui e tal É só para fins acadêmicos Só para base de estudo E de demonstração Para vocês aí Beleza E aqui eu vou colocar Aqui no meio Que vai ir para a resistência Lá O positivo Sai da fonte Vai passar pelo chante E vai para a resistência E aqui eu vou abrir ponto Certo E vou pôr no multímetro Já posicionei aqui As partes onde a gente achou Certo 1.2 milivolt Lá 1.1 Já está aqui Nas ponteiras de prova Do multímetro A carga já está passando Pelo chante Como vocês vão estar vendo E aqui no multímetro Está a escala Lá de 200 milivolt Corrente contínua Descer Então lá A resistência está fria Vou colocar na tomada E vocês vão ver Que vai registrar lá 1.2 milivolt Coloquei na tomada Então está estando lá 1.2 milivolt Que é aproximadamente Convertendo em ampere É 1.2 amperes Então aqui Agora cada 1 ampere Está sendo a 1.2 milivolt Certo Se tivesse 1 ampere redondo Lá Aqui ia estar 1 milivolt Se tiver 10 ampere lá 10 milivolt 100 ampere lá 100 milivolt Aqui Beleza Então fica uma conversão De 1 ampere Para 1 Beleza Então é muito simples Isso aí é muito eficiente Pode estar vendo aí Ele é bem estável Deixa eu colocar aqui Na escala de 20 ampere Acho que nem em média Direito Está vendo Tem que ser na escala De 200 milivolt Que é a escala Mais baixa do multímetro Funciona perfeitamente Também naqueles multímetros Amarelinhos Que vende em debós Deve ser uns 20 reais Por aí Então Também funciona É um estorchante Ele é funcional Caseiro aí Feito com material Que é boliche Com fio rígido Se você quiser fazer Com fio Com fio flexível Pode fazer também De preferência Com fio 6 milímetros Para cima Porque vai ter Uma maior resistência Então o que acontece É mais fácil Para você achar O ponto Onde você quer E também Se é mais fácil Achar o ponto Onde você quer Vai aguentar Mais corrente Também Dependendo da aplicação Que você for fazer Deixa eu ver A água aqui Está até esquentando Já Se está 1 ampere Aí 19 volts Então nossa Estência está esquentando Com 19 watts A água já está Até borbulhando Ali Então é isso aí Não dá choque Aqui é baixa tensão Mas está amornando Eu vou tentar Colocar uma corrente Maior ali Em paralelo Com a resistência Para a gente ver Aqui os milivolts Subir Para a gente encerrar O vídeo Então galera Eu coloquei dois Coolers aqui em série Ele está ligado Positivo com negativo De um cooler Com positivo de outro E o negativo Do outro cooler Certo? Eu estou ligando em série Porque como que a fonte É 19 volts O cooler é 12 Então provavelmente Pode queimar O enrolamento Da bobininha dele lá Então eu colocando em série Aqui eu estou somando 24 volts Dos coolers Então pode ser Que ele roda mais lento Mas não vai queimar Os coolers aí Que eu vou usar No projeto de fonte Chaveada aí Que está para sair No canal Então eu vou colocar Aqui negativo Pode ver que o positivo Já está indo lá No positivo do chante Então quando eu colocar Aqui ele vai Automaticalmente Ficar em paralelo Com a resistência Então tende a subir Um pouco a corrente Lembrando que eles Consome um Consome 140 miliampéres E outros 150 Então vai dar Mais ou menos Uns 300 miliampéres 290 miliampéres De corrente aí Então eu coloquei Nem mexeu aí Ficou com 1.2 1.3 Aí eu nem mexeu Direito Porque esse coolers Não consome nada Eu teria que colocar Mais ou menos Um ampere de carga ali Para poder Nós ter uma noção Para ficar 2,4 miliampéres Eu vou fazer o seguinte Eu vou tirar Esse cooler aqui E vou achar Um ponto lá Da resistência Mais baixo Onde a resistência É mais baixa Então automaticamente A resistência Mais baixa Vai passar mais corrente E essa é a intenção Eu tentar duplicar Esse 1 ampere Para 2 Então galera Lá na resistência Está ali Como você pode Estar vendo Esse aqui Deixa eu ver aqui Esse aqui é o principal Então aqui A gente tem o morno E a gente tem o quente Onde a gente tem A resistência mais baixa É o quente Quando a gente tem A resistência mais alta É o morno Beleza Então aqui Onde estava Deixa eu ver aqui Aqui ó É a resistência mais baixa Pode ver que até Dá uma faísca aí Aqui eu já cheguei A alcançar mais ou menos 3 amperes de corrente Então eu vou colocar Aqui onde a resistência É mais baixa Vocês vão ver lá Que vai dar 3 milivolts Vou colocar aqui Olha lá Que já subiu Para 3.4 milivolts Eu vou medir em paralelo Para confirmar Para vocês lá Com outro multímetro Que é 3 amperes mesmo Que está passando aqui Então eu vou colocar aqui E vou deixar lá na água Então como você está Vendo aí Está passando 3.5 amperes 3.5 amperes de corrente Que está passando aí A resistência lá Está fazendo barulho Está fervendo a água Mais alta Então se pegar 3.5 amperes Vezes 12 Você vai ver aí A corrente que vai estar Passando lá Então agora Para confirmar Eu vou ligar em série Com o multímetro da Ricard Nessa mesma Resistência lá E a gente vai confirmar Se está passando 3.5 amperes mesmo Então galera Eu já tirei o chante aqui Agora a gente não vai usar o chante A gente vai usar o multímetro Aqui na escala de amperes Em série com a resistência Que lá marcava 3.5 Antes No começo do vídeo Eu usei essa parte aqui Da resistência Nonde que é a resistência mais alta Que a gente Passou uma ponte de 1 amper Aqui a gente marcou lá 3.5 milivolts Que é mais ou menos 3 amperes de corrente aí Então né Levando em consideração A resistência do fio A resistência Da própria resistência A resistência do cabo Do multímetro Vamos ver se bater lá Os 3 amperes Então vou colocar na água aqui Para não fritar a resistência Essa parte aqui Da resistência Eu vou colocar aqui Na ponteira feita Do multímetro E você está vendo lá 3 amperes Está vendo Certinho Subindo aí Conforme a resistência Vai aquecendo Fica dando essa variação 3.1 amperes Ela vai esquentando Ela vai Subir aí a corrente Então lá mostrava 3.5 milivolts Considerando aí As margens de erro Está marcando lá Os 3 amperes aí Beleza Exatamente como o Restorchante Estava mostrando lá Então é isso aí galera É um vídeo simples Basta Para vocês fazerem aí Certo O restorchante de vocês Ele vai em várias aplicações Ele é muito bom mesmo De verdade Eu gostei Se você gostou do vídeo Deixe seu like Se inscreva no canal Compartilhe o vídeo No grupo do WhatsApp No Insta Deixe muito like mesmo Para poder dar uma fortalecida No canal Dar uma ajuda Para o YouTube Recomendar mais meus vídeos Para que outras pessoas vejam Se inscreva no canal Deixe seu like Fique com Deus E até o próximo vídeo